TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Muito bom dia, oh beleza, estamos chegando na sua residência, no seu trabalho, na sua TV, o sinal digital TVC HD, canal 13.1, estamos invadindo o seu rádio, ondas sonoras da cultura FM e é claro, navegando nas ondas da internet, facebook.com barra cultura TVC e facebook.com barra JP News, MS, eu sou Israel Espíndola, agradeço a você, a sua companhia neste horário tão nobre, a TVC agora já está no ar, então bora saber os destaques do programa de hoje. Custo de vida dos brasileiros está cada vez mais alto, casos de covid voltam a aumentar e hoje temos entrevista aqui no estúdio, o ex-secretário de saúde, Geraldo Resende, vem conversar com a gente no Papo Reto, se tem o Israel, tem ela também. Bom dia, Mari Verdam. Olá Israel, bom dia, bom dia especial para a nossa audiência, olha só gente, além de muita informação, aqui também temos promoções e ó, prêmios em dinheiro, já sabe do Pix Verde Amarelo? Não? Então fica aqui com a gente que já já, eu e o Israel vamos falar para vocês. E olha só, no TVC desta quarta-feira você vai saber também. Bom dia Israel, hoje nós vamos falar de uma ferramenta que muita gente não conhece, que pode realizar o divórcio de forma remota, viu? A pessoa não precisa ir até o cartório e também nem até o judiciário. Daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre essa nova ferramenta. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora uma reportagem sobre um programa que auxilia os fumantes de Três Lagos a deixar esse vício. É um programa que acontece aqui dentro do SEM. Os detalhes já já no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Oi, queridos. Queridas. Quando você fala queridos, você já fala todos. Muito obrigado pela companhia, estava com saudade. Já? Desde ontem? Eu sempre falo para você que tem um frio aqui na barriga, todo dia para entrar. A gente começa a vir todos os dias neste horário, conta com a sua participação, já vai pegando aquela afinidade, já parece que a gente já é da família. Nós contamos e eles participam. Bom, Mari Verdam, temos informação, temos dicas de ofertas, dicas de promoção e também tem dinheiro. Dinheirinho sexta-feira, quinhentão. Para participar, WhatsApp. Não, WhatsApp é o 992344539, manda sua selfie. Boa, está aqui, está aqui. Você pode mandar a selfie, pode mandar também nota de áudio. Sim. Pode mandar também? Pode comentar na nossa live. O texto, ah, na live já está na descrição o link, que você clica, vai preencher o cadastro intuitivo, rapidinho. México, a nossa torcida é México. 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 Bom, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Pix Verde e Amarelo, porque agora eu, a Mari Verdam, te convidamos para fazer parte do TVC Agora. Start? Play. Demorou. E a gente começa no setor policial, agora com uma novidade. estreou ontem, né, o meu amigo Henrique Neto. Já está aqui, ó, na porta da DEPAC. Ei, Henrique, hein? Trabalho não vai faltar para você aí, meu amigo. Eu tenho certeza que você vai executar o trabalho de jornalismo policial muito bem. Agora, vem cá. O golpe está aí, meu amigo. E aí? Aí quem que é, né, Exéu? Pois é, meu irmão. A coisa aqui não está fácil. Nós voltamos aqui porque tem caso de estelionato sendo registrado aqui na DEPAC, né? E também no primeiro distrito policial. Imaginem só que ontem um cara viu lá no Facebook o anúncio de um Fiat Uno. Aquele Fiat Uno e tal. Aí ele entrou em contato com o telefone que estava lá na descrição, lá para contato. E o cara se identificou lá e disse, olha, meu nome é Paulo e eu estou vendendo esse Fiat por R$ 5.500. E daí, então, a pessoa, a vítima, lá de Andradina, fez contato, veio até Três Lagoas, porque eles combinaram que viria a Três Lagoas ver o carro na casa de um tal Márcio, que era primo do Paulo. E aí ele foi lá, viu o carro, ele ficou, assim, bastante satisfeito com o carro. Olha, eu tenho R$ 4.000, tá bom? Tá bom. Então, vai lá e faz o depósito. E ele foi fazer o depósito lá na Casa Lotérica, junto com o tal do Márcio. E o Márcio falou, olha, tá bom, está feito o depósito aqui. Ele fez o depósito numa conta bancária da Caixa Econômica Federal em nome de uma mulher. E, então, o Márcio falou, olha, já que você fez o depósito, eu vou lá junto ao Paulo, que ele não viu também esse Paulo, e trago o recibo do carro pra vocês. Espera aí, tá? Aguarda aí. Pois bem, Israel. O rapaz de 31 anos ficou esperando lá em frente à Lotérica uma temporadinha. Quando já caía o sol aqui na terra de Trajano dos Santos, ele desconfiou que o negócio não estava certo. Ele ligou pro tal do Márcio, e aí, cara, tô aqui, tô com fome, cansado, tô louco pra pegar o carrinho, pra mim pegar a estrada e voltar pra Andradina. Aí, de repente, o Márcio falou, olha, meu amigo, não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada. Entrou água, deu ruim. Aí, ele foi obrigado a vir até aqui, onde fica o primeiro distrito policial e a DEPAC, e registraram o boletim de ocorrência de estelionato. Esse crime de estelionato, você sabe bem, que é bastante praticado. Ele é aqui no Mato Grosso do Sul, ele é o terceiro, ficando atrás apenas de violência doméstica, que é o primeiro em número de registro, e furto, que é o segundo colocado aqui no ranking da criminalidade, dos registros de boletim de ocorrente. Poxa vida, hein? Lamentável. Infelizmente, o rapaz perdeu aí 4 mil reais, e agora os policiais aqui do primeiro distrito policial vão apurar o caso pra ver se pode encontrar esse dinheiro aí e devolver pro rapaz lá de Andradina, que teve que voltar de ônibus, meu amigo. Não teve Fiat 1, não teve coisa nenhuma. O golpe tá aí, cai quem quer. É, nesse caso aí, o cara foi bastante inocente, né? Não, dá o carro aqui, mostra os documentos, vamos lá, né? Mas não, foi lá, fez o depósito, tudo, e acabou caindo em mais um golpe de estelionato. Com você aí no estúdio, Israel. Tá certo, Henrique Neto, ao vivo, direto ali da primeira DP, também a DEPAC. Meus amigos, todos os dias nós viemos aqui alertar você de casa, alertar você aí do outro lado, rádio, da TV, da internet, preste muita atenção. Já diria minha vovozinha lá em Barbacena, quando a promessa é demais, né? Quando é um milagre demais, até o santo desconfia. Um Fiat, um carro, eu já tô falando a marca do carro, um veículo, por 4 mil reais, gente, tudo bem, que pode até ser, né? Um pouco mais antigo, mas desconfia. Na porta de uma lotérica, e o pior de tudo, é que essas pessoas, né? Os telionatários, têm uma lábia, mas ele tem um poder de convenção, de convencimento, que você fala assim, nossa, não é possível, vou comprar, eu vou... Tá aí o rapaz que perdeu 4 mil reais. Então, cuidado. Seja na abordagem pessoal, né? No ao vivo ali, ou seja na abordagem do WhatsApp. Quando é a promessa demais, desconfia. Nós estamos vivendo uma crise mundial. É uma crise mundial que nós estamos vivendo. Gasolina disparado. O alimento disparado. Inclusive, daqui a pouco a gente vai acompanhar uma reportagem aí, sobre esse custo de vida, que tá altíssimo. E você vai querer acreditar nisso? Cuidado. Porque ele está solto por aí. A gente fala até aí, dessa música aí que tem aí, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Mas, gente, ninguém quer ser vítima. E muito menos eu quero vir aqui e falar aí de uma tragédia que pode acontecer com você. Tá bom? Então, fica, ó, de antena ligada, olhos bem abertos, ouvindo tudo, porque realmente os excelenatários estão aí cada vez mais articulosos. E, ó, mudar de assunto. Nisso aqui você pode confiar. Nisso aqui você pode ter certeza. Você pode confiar. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200,00 toda sexta-feira, Mari Verdã? Claro que é o grupo RCN. Olha aí. Toda sexta-feira, meio-dia, tem um sorteio aqui no TVC Agora, comigo. Comigo, Mari Verdã? Você pode ganhar R$ 500,00. R$ 500,00. Para participar... É muito fácil. Você pode participar pelo WhatsApp, que é o 992344539. Mandando selfie, nota de áudio, ou até mesmo mensagem de texto, participando aqui, né, das informações. Das nossas informações. Então, vocês podem estar participando. Participando também pela Cultura FM, né, quem está aí sintonizado. Boa! Manda aí a sua nota de áudio para o nosso WhatsApp. Quem está sintonizado nas nossas lives, nas redes sociais, link tá lá. Facebook.com.br JP News, Facebook.com.br TVC. Cultura e TVC. Isso. Aí, você seguiu esse cronograma que a Mari já falou. Você vai clicar nesse link tranquilamente, porque sou eu que estou te garantindo que é um link seguro. É o grupo RCN que sorteia R$ 500,00 toda sexta-feira. Vai preencher o cadastro. Fácil? Fácil, rápido e intuitivo. Pronto. E vai preencher a chave, vai pedir a chave lá. O TVC Agora é o México. A nossa torcida é para o México. Então, você vai colocar México lá. E aí, todo dia, nós teremos um sorteio. Todos os dias, nós teremos um pré-sorteado. Isso. Segunda, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos ter um pré-sorteio aqui no TVC Agora. Na sexta. Toda essa galera vai estar na sexta, concorrendo a R$ 500,00. R$ 500,00. Mário, olha essa moeda. Meu Deus! O Ivaí, meu diretor de arte, o Ivaí Rosbonner de Três Lagoas. Olha. Ivaí, um beijo para você, amigo. Você quer ganhar R$ 500,00? É a criptomoeda mais valiosa do mundo a partir de hoje. Não, espera. Eu e a Mari Verdano. Você me pegou de surpresa, cara. Nossa, adorei. Cola no pai. O pai está aqui para fazer você brilhar, filha. Nossa, mais R$ 50,00? É R$ 500,00. Ah, entendi. É R$ 500,00. Entendi. Muito obrigada. Muito obrigada. O Nakamura é um problema sério. Não, não fala do Naka. Não fala. É brincadeira, gente. A gente fez uma brincadeira aqui com R$ 500,00. Eu sabia que a Mari ia gostar. Mas o Grupo RCN vai fazer um Pix para você de R$ 500,00 na sexta-feira. A Mari já explicou. Mandou nota de áudio, mandou a selfie, mandou mensagem de texto. Ou se você já está no Facebook, preenche o cadastro intuitivo, super fácil, rapidinho. Palavra México. México. Torcida do México, hein, gente? Durante a segunda até a quinta-feira tem o pré-sorteio. Você passa para a segunda fase desse game. Na sexta-feira, a gente ajunta a galera todinha e aí uma pessoa leva na hora, ó, R$ 500,00. Quer ganhar aquele dinheiro lá? Querer não é poder, né? Mas eu queria. Mais uma promoção do Grupo RCN. Eu sabia que você ia gostar. Você gostou, né? Não, você gostou. Eu que criei. Eu gostei também. Eu e meu amigo Ivair Hans Donners, de Três Lagos. Não, vocês são... Boa, Ivair. O Ivair é mestre, o cara de uma criação de arte fantástico. Daqui a pouco você volta. Estou por aqui, ó, só no WhatsApp. Demorou. Vamos dar sequência aqui no TVC agora, porque também tem muita informação. Há dois anos existe uma ferramenta que permite que o divórcio seja realizado de forma online por meio dos cartórios. Porém, muitos casais que estão neste processo de separação não conhecem essa ferramenta e deixam de usá-la. A reportagem explica tudo como que funciona. Desde o agravamento da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça disponibilizou uma ferramenta para que os cartórios brasileiros realizassem as audiências de separação de forma remota. O casal pode marcar uma data e horário para lavrar o divórcio por videoconferência, não precisando sequer estar no município onde reside. Mas de acordo com a tabeleana do quarto cartório de ofício de Três Lagos, nem todos os processos podem ser realizados dessa forma. O divórcio, por exemplo, o divórcio, quando é consensual, as pessoas estão de acordo, não tem litígio, não tem briga, não tem discussão em relação a filhos menores, não existem filhos menores do casal. Ela pode ser feita no cartório tranquilamente, com agilidade, inclusive num prazo máximo até de 48 horas. No Poder Judiciário, tem que direcionar para lá os casos que têm litígio, isto é, as partes não chegam num acordo, ou que tenham menores envolvidos. Quando é dessa forma, não pode ser feito no cartório, por enquanto. Atualmente, a legislação não permite. Então, a gente já orienta a pessoa e encaminha ela ao Judiciário. De acordo com dados do IBGE, 70 processos de divórcios foram realizados de forma extrajudicial. No entanto, apenas um processo foi realizado virtualmente. Isso ocorre de acordo com a tabela deste cartório? Porque muita gente não conhece essa ferramenta online. Olha, essa ferramenta online foi estabelecida em 2020 pelo CNJ. Desde 2020 para cá, as pessoas já têm essa, vamos dizer, essa opção. Ocorre que ainda não está amplamente divulgado. Eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm mais conhecimento de como é mais fácil, a pessoa pode fazer de forma virtual ou vai aumentar a procura pelo cartório, com certeza. De acordo com o advogado especialista em vara de família Alex Ramirez, ele sempre orienta os seus clientes a buscarem a ferramenta online para os divórcios. Mas, assim como o Atabelian, ele reconhece que falta muita informação à população sobre o mecanismo. O divórcio, recentemente, sofreu algumas alterações pela legislação de maneira a facilitar o procedimento. O que aconteceu? Na época da pandemia, como as pessoas não poderiam, na época, sair das suas casas, procurar o judiciário, o cartório, o CNJ, atento a essa realidade, criou o provimento número 100 de 2020, facilitando, permitindo que fosse feito o quê? Esse divórcio por meio de uma videoconferência, chamado divórcio online, divórcio virtual. Então, o que a gente orienta? Quando o CNJ permite, facilita essa forma de se alcançar o divórcio através de uma videoconferência, você retira das mãos do judiciário, ou seja, você retira de uma sentença esse divórcio, rompimento do vínculo conjugal e transfere através de uma escritura pública. É mais rápida, mais célebre, é menos formal. Em relação ao número de processos judiciais, de acordo com o IBGE, em 2022, em Três Lagoas, foram concluídos 294 processos. Desde 2004, os divórcios podem ser realizados nos cartórios. Segundo o advogado, a vantagem é que o tempo diminui muito quando realizado desta forma. Então, assim, em média, a gente está falando de um processo que dura, em média, aqui na nossa comarca Três Lagoas, um ano e meio, dois anos, a depender do caso, tá? Como que você evita essa morosidade? Procurando o cartório, preenchidos os requisitos ali, você consegue reduzir o tempo, acredito eu que um divórcio hoje, virtual, você consegue, você consiga concluí-lo em uma semana, estando preenchidos os requisitos. Então, assim, em relação à onerosidade, fica difícil eu te passar aqui um parâmetro, a gente precisaria de informações mais precisas do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Mas acredito eu que, digamos assim, o recolhimento de custas em alguns processos, quando não existe a justiça gratuita, quando as pessoas, os postulantes, não estão ali sobre o paro da justiça gratuita, gera o recolhimento dessas custas, vai variar também de acordo com os bens ali informados no processo, mas em média, vamos dizer, que um processo simples gere um recolhimento de umas custas aí para o Poder Judiciário em média de 2 a 3 mil reais. Nós temos juízes, servidores que trabalham todos os dias para movimentar essa máquina estatal, ok? Então, assim, a procura, a diversificação e a procura pelo divórcio através dos cartórios facilita, diminui essa morosidade, diminui a quantidade de processos e facilita a vida também da pessoa que está procurando e buscando ali o divórcio, rápido, tá bem? Tá certo, muito bem explicado. É claro que eu não estou torcendo para você se separar não, hein? Pelo amor de Deus. Casou, casou, meu filho. Casou, casou. Segura que a cruz é sua. Eu tentei segurar a minha, viu? Não quis. O que eu posso fazer? Mandar um abraço aqui para o Davi Rodrigues Oliveira, a Fátima Silva, bom dia, ideal e maré. Eu acho que ela quis dizer Israel e Mari, mas o corretor não deixou. Fátima, um beijo. A Flávia Gomes também está comigo, a Sara Cristina. Oi, Sara Cristina. Está sumidinha, hein? O que aconteceu? Por onde você andava? Ganhou todos os prêmios e largou mão, né? Aí eu falei que agora vou sortear 500 reais. Olha, a Sara Cristina é esperta, hein? Boa sorte, hein, Sara? Já está participando? Participa lá. A Juliana Cristina, bom dia. E meu amigo Riba. Boa, Riba. Lá no Jardim Alvorada, ligado aqui no Notícias TVC agora. A Flávia está mandando um oi. Oi, tudo bem? Que bom, Flávia, você está aqui comigo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Participe você também. Está no rádio, está na TV, está na internet? Não importa. Queremos a sua participação. No próximo bloco, tem a previsão do tempo e muito mais informação. Sai daí, não! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá! Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, clima super agradável. Para você que está nas ondas sonoras da Cultura FM, estamos vendo imagens da Avenida Filinto Miller, 28 graus na manhã desta quarta-feira, se eu não estiver enganado, ali era bem próximo, é próximo inclusive aí a região aí do quartel do Corpo de Bombeira. Olha lá, falei? É rapaz, Três Lagoas, o pai conhece, conheço aqui na palma da minha mão. Um abraço a todos aí da região da Avenida Filinto Miller. Bom, falei que o tempo está agradável, segundo dia de inverno, vamos saber então como fica. A previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é que Mato Grosso do Sul tenha índices menores de chuva e queda na umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30 graus. A gente acompanha agora uma reportagem sobre um programa que atende gratuitamente os moradores de Três Lagoas que têm interesses de parar de fumar. É um programa municipal de controle de tabagismo. Acompanhe. A dona Laudiceia tem 61 anos e por mais de 40 ela foi fumante. O cigarro fazia parte da vida dela e de tantos outros jovens que nos anos 80 atribuíam a prática do fumo ao glamour. Só que desde março deste ano, que a aposentada não fuma, todos os dias ela trava uma verdadeira luta com o vício. E conta que a ajuda veio da família e de um trabalho gratuito fornecido no Centro de Especialidades Médicas de Três Lagoas, o programa municipal de controle de tabagismo. Eu fumo desde jovem. Eu sou da época que fumar era bonito, que causava uma independência. E o programa que foi muito bom para mim, não é fácil, não adianta a gente contar a historinha que é fácil parar, não é. Mas a gente tem um acompanhamento semanal. Se necessário, você tem o medicamento, você tem o adesivo. Como que tem sido desde então? Ah, tem sido tranquilo. Às vezes dá muita vontade, outra hora passa. Não tá... Eu achei que fosse mais difícil. Eu tenho o controle. Antigamente, não. Eu acabava de comer, eu tinha que fumar. Eu levantava, eu tinha que fumar. Antes de tomar banho, eu tinha que fumar. Então, começou assim. Não, eu vou sair e não vou levar cigarro. Sim, fico lá várias horas. Então, isso foi muito bom para mim. O programa que ajudou a dona Laodiceia existe desde 2009 em Três Lagoas. Em 2014, ela tentou abandonar o vício. Mas foi neste ano que ela finalmente conseguiu. Essa já é a segunda vez. Em 2014, eu me incomodava, porque eu trabalhando no comércio, tinha que sair lá fora para fumar. Eu ficava meio envergonhada. Sem contar que a gente sempre soube que o cigarro faz mal à saúde, como qualquer outro vício. E eu procurei, na época, não consegui parar. Infelizmente, não pude concluir o tratamento. Diminui bastante o cigarro, mas não consegui parar. E aí, larguei mão. Falei, não, vou continuar fumando mesmo. Mas, eu tenho problema de pressão e sei que também, por conta do cigarro, o cigarro também prejudica, né? E eu resolvi fazer novamente o tratamento. E, graças a Deus, essa vez deu mais certo. O morador que queira participar do programa tem que, em primeiro lugar, ter o genuíno interesse em deixar o tabaco. Para isso, o primeiro passo que ele deve tomar é procurar a unidade de saúde mais próxima de onde mora. E lá, passar por um profissional de saúde, seja um médico, um dentista ou até mesmo um enfermeiro. E solicitar o pedido para fazer parte do programa. Em seguida, ele é encaminhado aqui para o CEM, onde ele entra numa fila. E, em seguida, pode participar do programa. É o que explica a psicóloga do programa, Maria Cristina Costa. Quando ele é chamado, ele passa por uma entrevista comigo, certo? Aí, eu repasso esse paciente para a médica. Aí, a médica vai fazer um levantamento de como que é essa dependência desse paciente. Se ele necessita do medicamento comprimido, né? Eu adesivo juntos, ou se ele usa um ou outro separadamente, certo? São quatro sessões presenciais. Cada sessão tem uma cartilha. Está nessa cartilha, assim, vem explicado, enfim, como que é, né? Como é todo o tratamento. Então, assim, como que são os primeiros dias sem fumar. Entender um pouquinho de como que é esse vício. Como que você faz para melhorar. Depois que você para, como manter, né? Se manter sem fumar. Somente nos quatro primeiros meses do ano, o Programa Municipal de Controle de Tabagismo atendeu 87 pacientes. Dentre eles, 55 mulheres e 32 homens. Sendo que, deste total, 34 dos pacientes conseguiram parar de fumar. A maioria é composta por adultos com mais de 40 anos de idade e que estão agora sentindo os reflexos do tabagismo na saúde. A grande maioria ainda não, assim, ela não tem uma doença instalada ainda. Não tem feito nenhum diagnóstico, a gente pode dizer assim, né? Só que ela, ela já começa a perceber que tem alguma coisa no organismo que não está bem. Então, são pessoas, assim, que estão se sentindo mais cansadas. Que já tem, vai, que tosse muito, né? Eu não estou sentindo muito gosto das coisas, né? Cristina, meus dentes, assim, tem alguma coisa estranha, né? A gengiva não está bem, está começando a sangrar. Por meio deste programa, o tratamento é realizado por profissionais de saúde e composto de uma avaliação individual, consultas e sessões de grupos de apoio com orientações em como resistir e deixar de fumar. E, principalmente, como viver sem produtos derivados do tabaco. Tá aí, então, essa ajuda para você que quer parar de fumar, né? Primeiramente, o primeiro passo tem que depender de você querer parar aí com o tabagismo. Deixa eu mudar de assunto e falar uma coisa super importante. E, ó, economia, já pensou você de casa renovada e uma moto nova na garagem? Uma oportunidade só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa. A Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível. Ouve só, a cada mil reais em compras e produtos coral, você concorre a uma moto zero quilômetro. Ficou interessado? Então, fica ligado nessas ofertas imbatíveis. Latex Renova Balde, 18 litros, a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de R$ 3,600, a partir de R$ 124,90. E Latex Decora Mate, lata, 18 litros, a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral, lata, 18 litros, a partir de R$ 304,90. Só na Casa das Cores, você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro. Não fique de fora dessa. Vai até a loja, que fica ali na Avenida Capitão, Lito Mancini, número 65, e aproveite as ofertas. Promoção, 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores, casa com você. Ótima dica, hein, gente? Ó, e nesses tempos tão difíceis, né, onde a inflação pode disparar ainda mais com os últimos aumentos, o brasileiro está cada vez menos, né, indo ao supermercado. Vamos conferir. O trabalhador brasileiro tem que realizar um verdadeiro malabarismo com o salário. Pagar contas ou colocar alimento na mesa de casa. Nas últimas semanas, o assalariado sentiu no bolso o reajuste da gasolina, do gás de cozinha e, para completar, o pão francês e o leite também ficou mais caro. Para o economista Michel Constantino, são reflexos de uma recessão mundial, onde o Brasil, com as incertezas políticas fiscais, sofre ainda mais os impactos dessa recessão. O café da manhã mais tradicional do brasileiro está mais caro. Bom, os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente o do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente um impacto não somente em três agoas, né, é no Brasil todo e também no mundo. O mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia 2020, 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então, faltou produtos, né, a produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. E aí, nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. Três da Goa, Mato Grosso do Sul e Brasil todo, nós estamos sentindo esse aumento. E agora, é importante também destacar que a gente deve procurar preços mais baixos, né. O PROCON aí mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos, principalmente o pãozinho e o leite. Então, é hora de buscar alternativas mais baratas. E nesses tempos difíceis, o trabalhador, ao vir ao supermercado, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo. Isso porque tudo aumenta, menos o salário. A Rose ainda lembra que neste malabarismo tem água, luz, internet e, para alguns, o aluguel, que pesa no orçamento. A gente tem que fazer malabarismo mesmo, por conta... Eu não sei se é o governo que nós temos, né, mas a vida hoje da gente financeiramente está muito difícil para você vir ao supermercado. Você chega no supermercado para comprar uma coisa, aí você acaba comprando outras e outras, fazendo um milagre com o seu dinheiro. Você é salariado com o salário mínimo, você paga aluguel, água, luz, internet, acabou o dinheiro. E aí? Você vem no mercado, você busca um pacote de arroz, um açúcar, um feijão, briga com a carne. O ovo não dá para você comer mais. Então, está muito difícil e a gente deveria melhorar muito isso. Porque você imagina um pai de família com filhos pequenos, pagando aluguel, água e luz. Você acha que ele tem condições de sobreviver? Na última semana, o Copom elevou a Selic em meio ponto percentual a 13,25% ao ano. A taxa básica de juros atingiu, assim, o patamar mais alto em quase cinco anos e meio. E esse reflexo o trabalhador sente na pele na hora de realizar ações básicas para o dia a dia. Vixe, está complicado, né? A gente tem que economizar o máximo que pode, porque não dá para comprar tudo que precisa, não. Está feia a coisa. E aí, como é que faz? Leva o ovo, leva a carne? O que que escolhe? O ovo, a carne, nunca. Bem pouco. Está difícil. Muito. Viver ou sobreviver, esse é o dilema do brasileiro. O seu Oswaldo está com a esposa doente e ele conta como tem feito para comprar os medicamentos que tem consumido mais da metade da renda da família. É meio apurado, rapaz. É apurado. A gente tem que segurar um pouquinho, senão não dá nem para boi, hein? Por causa do gás, remédio para a mulher. Só o cachinho de remédio da mulher fica em 320. Nós ganhávamos lá no postinho, daí cortaram, né? Então, tem que tirar o dinheiro da vez, até da boca para poder comprar o remédio para ela, né? Deixar a vez de comer um pedaço de carne, que não vou conseguir. Carne não consegue comer mesmo, porque as coisas estão tudo caras. Então, é difícil as coisas hoje, rapaz, hoje em dia. É difícil. Ai, ai. E aí? Eu comento ou você mesmo já tira aí as suas conclusões? Porque se eu comentar, já sabe. Você sabe. O sindicato do ódio começa aí a... Deixa para lá, né? Melhor deixar para lá. A gente tem aqui... Eu sei. Só uma coisa. Esse ano tem. Ou se tem. Eleição. Lá é para você votar. Não para você fazer caca. Combinado? E para... E já... Ó, 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 ó. Acorda, Pedrinho. E já para te ajudar nessa fase... Temos... 500 reais. México é a chave. É a chave do TVC agora. Cada programa tem o seu time. RCL Notícias tem o time. Band tem o time. Cultura também tem o... Cultura FM tem o time. Todos os programas tem o time. A Casa é Sua tem o time. Pulseira de Praça. Mas o time que vai ganhar aí, que vai te bancar aqui então, é México. Então, bora, manda sua selfie, manda sua nota de áudio, manda seu texto. Enfim, você vai preencher e vai colocar México. Tenho certeza que você vai ganhar 500 reais. Oi, Israel, tem... Vai fazer o que, Ricardo? Centavos. Bolsa de centavos. Bolsa de centavos. Ah, pose de milhões, não é de centavos, né? É que ele não tem uma nota dessa. Mas ele tá doido pra ganhar uma nota dessa. Não, fala a verdade. Não. É a moeda mais... A bolsa de Tóquio acaba de fechar em alta. A bolsa de Nova York também já está abrindo em alta depois que essa moeda chegou no mercado. 500 reais. Olha, Israel. Bora lá. Israel. Diga. Lá Casa de Papel vai ter uma nova temporada só pra fazer essas notas aí, ó. Eu não assisti essa... Então assista. Porque eu não gosto dessas... Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Essas séries esquerdistas. Olha, pode parar de falar da minha série. Mas vamos falar então de 500 reais. Ah, é? Ó, já sacou seu celular. Ó, saque celular. Câmera frontal. Câmera. Horizontal. Horizontal. Luz. Ação. Esse Nakamura tá esperto. Ele tem um ferro. Já temos? Beijo. Claro que temos. Olha, mas antes da gente falar aqui das fotos, tem várias participações aqui no WhatsApp. Várias, 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 várias. Só que o pessoal tá mandando só bom dia. Bom dia. Bom dia pra vocês, pra todos. Mas manda uma mensagem, fala o nome de vocês, de qual bairro vocês estão nos acompanhando. O convite pro almoço. Ah, também tá falando. O convite pra janta. Sim. O convite pra um bolinho da tarde. Sim, churro. Comenta. O convite pro churrasco que vocês vão fazer assim que ganhar 500 reais. A gente tá esperando. Não precisa só. É brincadeira. Brincadeira. Mas olha, pode mandar o nome. Mas se quiser mandar também, nós vamos. Pode mandar o bairro pra gente mandar um abraço pra vocês, tá bom? Nós vamos também se quiser mandar. Ai, gente, claro que nós vamos. Vamos começar com essa criançada. Olha, um beijo pra toda criançada que acompanha aqui o TVC agora, viu? Olha, Ana. Não, não é. Será que faz arte? Não é arteiro, não. É um santo. Olha aqui a pose do rapaz. Um beijo. Deixa eu te apresentar, ó. Por favor. Ana, Leonardo e Arthur. Olha a Ana, que bonita. Achei isso, né? Ana, Leonardo e Arthur. Que linda a Ana, Arthur. Eles são lá do Jardim das Caineiras. Beijo. Beijo pra vocês. Agora nós temos aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. O Leandro e a Sofia. Leandro, é sua filha? Sobrinha. Olha, se você for pai, papai é babão, viu? Um abraço pra vocês. Gente, olha que coisinha. Ah, é muito gordinha, né? Parece que você tá com uma roupa de Natal, é isso? Nas cores do México tem verde e vermelho. Quando o México, é isso? Quando o México. É a torcida. Arriba, México. Obrigado, Leandrão. Tamo junto, irmão. Um abraço, Leandro. Olha. Olha essa pose. Sabe quem que é? Eu tava com saudade, viu? Deixa eu pegar o nome dela aqui. Ah. Que tem várias mensagens dela aqui. Diga o seu nome. É a Vânia. Ela mora lá no centro. A Vânia. Ela mandou assim, bom dia, eu quero. Beijo. Já recebeu o link aí, né? Só preencher. Beijo. Cruzar os dedos. Boa sorte, tá? Ah, e agora a dona... Ah, tem uma mensagem da dona Gelinda aqui, ó. Boa tarde, Mari Israel. Gelinda Alves, do Santa Luzia. Dona Gelinda. Beijo pra senhora. Beijo. Já preencheu? Ó, o pessoal já preencheu. Vânia acabou de perguntar o que tem de almoço hoje. Não fui eu, eu fui o Ricardinho. Ricardo, nosso Cinegra. É isso. Ah, Ricardinho. Mas o pessoal que tá nos acompanhando, que já preencheu o link, estão me perguntando aqui, Mari, tem que preencher mais de uma vez? Boa. Gente, preencham uma vez, mas vocês podem estar participando e tendo mais chances de ganhar se todos da casa preencherem. O marido. Você preencheu a sogra. A esposa. A cunhada. O filho. Pois é. Ou seja, é um cadastro. Você preencheu uma vez, você já está concorrendo em todos os sorteios. Sim. Para aumentar ainda as suas chances, você pode pedir pra outra guia da família. Então, quanto mais mensagem o pessoal da família mandar pra nós e colocar México, maior será aí a chance de vocês ganharem. Então, já pede lá. É. O seu pai, pra sua mãe, o cunhado. Pai, mãe, avó, primo, amigo. Vai preenchendo aí. Isso aí. Temos mais? Temos. Quem é? Deixa eu ver aqui. O seu José Góes. Ele mandou essa foto. De manhã, ele tava assistindo a Ana Cristina, olha. Mas ele chegou aqui pra nós e a gente tem que falar depois do WhatsApp da Ana Cristina. Não tem problema, não. Tá bom? Abraço. Um abraço. Tem um mais? Não. Tá bom? Acabou? Por hoje é só. Por hoje não, né? Eu volto daqui a pouco. Mas, gente do céu. Não, não vou. Ficou três meses sem trabalhar. Quando eu volto, eu já quei. Ai, meu Deus do céu. É demais, hein? Sai daí, não. Ainda tem uma dor aqui, ó. Sai daí, não. Tem mais daqui a pouco. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Porcelanato Heleno, 83 por 83, retificado, 74,90. Martelete Bosch, 899,90. Kit Deca pronto para instalar, 1149,90. Tinta novo, metalatex fosco perfeito, 399,90. Compra em até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira e conforme prometido no início do jornal, temos hoje o quadro Papo Reto, onde eu recebo o ex-secretário de Saúde e também deputado federal por quatro mandatos, Geraldo Rezende. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí para a gente conversar sobre vários fatores. Saúde, política, enfim. Mato Grosso do Sul e principalmente a Costa Leste, Geraldo. Eu começo já falando, trazendo a pergunta seguinte. O senhor foi secretário de saúde em um momento de maior complexidade em que o mundo atravessava, né? Na pandemia provocada pela Covid-19. O período foi de grandes desafios, tanto para a área da medicina, já que o senhor é médico, quanto também para a gestão pública. Sim. Estou hoje em Três Lagoas, porque amanhã nós vamos ter um marco que vai mudar a história de Três Lagoas. Nós vamos entregar o hospital regional da Costa Leste, Magí de Tomé. Isso também tem para mim um significado especial, porque ao receber o convite para ser secretário de saúde do Mato Grosso do Sul, pelo governador Reinaldo Zambuja, lá em 2018, final de 2018, eu não tinha clareza de que nós íamos inventar uma tragédia do tamanho e envergadura como foi a tragédia da Covid. Mas existia uma solicitação muito forte do governador. Ele gostaria de tirar do papel a chamada regionalização da saúde e que ela pudesse ser concretizada. E nós vimos que a gente pôde, durante três anos e três meses, com muita bravura pela equipe da saúde do Estado, pela equipe de saúde dos municípios, pela unidade que nós conseguimos construir com prefeitos e com prefeitas, secretários e secretárias, e aqui temos o exemplo do prefeito que sempre foi parceiro, que é o Guerreiro, e a secretária Elaine Furio, nós tivemos em todos os municípios e levamos o Mato Grosso do Sul a ser um caso de sucesso no enfrentamento da Covid. Durante oito meses, nós fomos o primeiro colocado no país na questão da imunização, na questão da vacina. Isso significava preservar vidas. Mas ao lado de fazer o enfrentamento da Covid, colocando equipamentos, montando leis de UTIs, montando materiais, comprando materiais, fazendo todo aquele trabalho que nós fizemos, nós não esquecemos também da regionalização. E ao ativarmos amanhã o Hospital Regional da Costa Leste, nós estamos mostrando que a regionalização, de fato, está saindo do papel e está se concretizando com a inauguração desse belíssimo, espetacular, majestoso. Eu posso dizer que me encheu de orgulho ao visitar o hospital mais uma vez hoje e ver que vai ser um dos hospitais mais bonitos e talvez o mais bonito do Mato Grosso do Sul aqui em Trenadu. Nós vamos falar já já sobre esse hospital. Fico muito feliz porque a gente cumpriu um compromisso e durante a tragédia da pandemia, nós também olhamos e o que está acontecendo em Trenadu, vai acontecer em Dourado, está acontecendo em outras cidades do Estado para que a gente faça, de fato, a saúde ficar mais perto do cidadão, que é o processo da regionalização. Eu só quero trazer novamente ainda mais um pouco o senhor, ainda nesse período que o senhor foi secretário da Saúde, porque realmente foi um momento bastante delicado e, como mesmo o senhor diz, Mato Grosso do Sul esteve em evidência. Mas foram diversas vezes que o senhor também criticou as ações do governo federal. Qual que foi a maior problemática ou deficiência no seu ponto de vista, já que o senhor também é médico? Olha, eu sou médico ginecologista obstetra. Fui treinado para salvar vidas, para trazer vidas, ou seja, o parteiro geralmente traz, dá luz, ajuda as mulheres a dar luz. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que era preciso preservar a vida de toda a população do Mato Grosso do Sul. E através da ciência, e o governador Reinaldo Zambuja nos deu essa incumbência, siga os caminhos da ciência. E foi isso que nós adotamos. Nós conseguimos evitar que a tragédia fosse mais forte, tivesse mais perdas de vidas aqui no Mato Grosso do Sul. Tivemos vários momentos de enfrentamento, sim. Minhas posições foram muito claras e, inclusive, rechaçando. Às vezes, até com dureza, como deve ser a todos aqueles que têm posição. Aos negacionistas, os antivacinas e aqueles que criticavam as medidas restritivas, que era preciso tomar. E eu volto a frisar, se tivesse de tomá-las de novo, todas elas, eu as tomaria, porque foi, ao longo desse processo, foram exitosas. Inclusive, aqueles que se colocavam em outras trincheiras, hoje, inclusive, nos elogia pela força que nós tivemos. E acredito que o governo federal falhou. Falhou em não comprar com antecedência as vacinas, falhou em não ter uma comunicação uniforme em todo o país, falhou em poder ter desconsiderado o Programa Nacional de Imunização, que era referência no mundo todo. E nós tivemos vários percalços e várias posições que antagonizavam aqueles que defendem a saúde, a saúde e defendem a ciência, daqueles que politizaram. E, infelizmente, a politização da doença trouxe efeitos deletérios à nossa gente. Então, eu tenho essa posição clara e conseguimos construir em Mato Grosso do Sul, graças a Deus, a posição de unidade. 79 prefeitos e prefeitas, 79 secretários e secretárias, a população, de fato, nos ajudando, a imprensa exercendo um papel fundamental, combatendo as fake news, combatendo os negacionistas, combatendo aqueles que queriam votar a época das trevas, porque os antivacinos são aqueles que adoram a época das trevas, porque, quando tinha uma epidemia, dizimava mais da metade da população do mundo à época. Então, eu me guiei pela ciência e acredito que fizemos um bom trabalho. Bom, agora o senhor está aí na corrida eleitoral, pré-candidato a deputado federal, já foi deputado federal, como eu já disse antes, projetos para a Costa Leste, principalmente para a Três Lagos. O senhor falou do hospital, inclusive, é um problema que nós vivemos aqui no interior, que tem que ir para Campo Grande. Espero que agora, com esse hospital, desafogue esse fluxo, já que a BR-262 está intransitável, com tanto caminhão, e não vejo a hora do governo federal também construir a segunda via. Mas, a segunda pista, na verdade. Mas, projeto que o senhor tem aí para a Costa Leste? Olha, eu acredito que nós vamos ter que ter bandeiras. E a população vai ter que escolher quem tem posição. que tem posição forte, clara, cristalina. A bandeira que eu defendo é a bandeira do SUS, a bandeira da saúde. Consolidar esse hospital, para evitar isso que você está falando. A chamada ambulâncio-terapia, ou seja, o professor tem algum problema mais complexo na saúde, vamos mandar para Campo Grande, vamos mandar para São José do Rio Preto, vamos mandar para São Paulo, ou outra cidade do interior de São Paulo, com melhor atendimento na área de alta complexidade. Nós vamos ter que trabalhar incansavelmente para, em seis meses, esse hospital funcionar em sua plenitude, suprir lacunas assistenciais que existem aqui na região. Mas, eu quero dizer que, durante esses três anos e três meses, nós construímos muito aqui, em Três Lagoas. Hemodiálise, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, UTIs neonatal, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, serviço de maternidade, ou seja, gravidez de alto risco, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, enfim, vários outros serviços. Mas nós temos história também aqui, a Clínica da Mulher foi iniciativa nossa lá atrás, inclusive, na época da ex-prefeita Simone, a Clínica da Mulher de Arapuá, várias unidades de saúde que estão espalhadas nos bairros aqui de Três Lagoas, tiveram a nossa lavra, foram através da nossa intervenção. Então, eu quero voltar à Câmara de Deputados, depois da convenção partidária, que eu só posso falar de voltar depois que o meu partido de homologar e depois que nós tivermos a candidatura, posta para a defesa do SUS, defesa das entidades do chamado terceiro setor. Eu sou um apaixonado pelo trabalho das APAES, pelo trabalho das pestalose, pelo trabalho das entidades que cuidam das crianças com paralisia cerebral, das entidades que cuidam dos cegos, das entidades que cuidam dos autistas. Mas eu tenho uma história muito forte antes. Não é porque eu sou pré-candidato agora que eu estou fazendo essa bandeira. O melhor centro de autista para atender os autistas do Mato Grosso do Sul está construído em Dourado através da minha ação enquanto deputado federal. Então, eu quero fazer essa defesa. Defesa da educação. Eu sou oriundo da educação e já tenho muitos trabalhos na área de educação, várias escolas, inclusive uma grande escola aqui em Três Lagoas, uma universidade em Dourados. Então, eu entendo que a educação dá oportunidade aos filhos mais pobres, e eu sou exemplo disso, a poder ter uma ascensão social. E, principalmente, a defesa da democracia. Ela não pode correr risco. Eu sou um democrata convicto, um democrata inveterado. E vou fazer a defesa da democracia onde eu estiver. Aqueles que são antidemocráticos, certamente vão ter em mim um adversário muito forte. Tá certo. Eu conversei, então, agora, no Papo Reto, com o ex-secretário de Saúde, também pré-candidato a deputado federal, Geraldo Rezende, que amanhã tem a inauguração do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. Rápido intervalo, a gente volta mais com informação e, é claro, tem muita promoção ainda. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedando o direito de resgate. As festas voltaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas cinco reais, o MSCAP está sorteando cento e quarenta mil reais. Só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, cinco mil reais em cada. No Supergiro, vinte prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, cento e quarenta mil. Isso mesmo. Cento e quarenta mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. A Raiá da Giga garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só trinta e quatro e noventa e nove. Cuscuzeiro de dois vírgula dois litro, por vinte e quatro e noventa e nove. Conjunto com dez pote retangular Jaguar, só catorze e noventa e nove. A Giga parcela suas compras em doze vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. A promoção vinte e cinco anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex renova mal de dezoito litros a partir de quatrocentos e vinte e nove e noventa. Esmalte coralite três vírgula seis litros a partir de cento e vinte e quatro e noventa. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora, imagens da rua Aniceto Antônio, 28 graus. Essa rua continua ali na lateral do Corpo de Bombeiros, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Um abraço aos meus amigos militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, que prestam um excelente serviço não só para Três Lagoas, mas com bem boa parte também da região da Costa Leste, Água Clara, Selvilha, enfim. Obrigado aí a todos vocês, meus amigos do Corpo de Bombeiros. O governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, cumprirá a agenda em Três Lagoas nesta quinta-feira, como já formulamos, para a inauguração do Hospital Regional e assinar a ordem de serviços para outras obras importantes. E do Hospital Regional, que já está pronto e vai entrar em operação nesta quinta-feira, o governador vai autorizar obras importantes para a cidade e região, entre elas a pavimentação das Avenidas Jari Mercante e Custódio Andris, reivindicações antigas dos moradores. As obras de pavimentação asfáltica da Avenida Custódio Andris, no trecho da Avenida Clodoaldo Garcia até o cemitério, foram orçadas em 15 milhões de reais, recursos do governo do Estado e também metade de contrapartida da Prefeitura. O aposentado Paulo Sanches mora há 30 anos na Avenida Custódio Andris e diz que a pavimentação proporcionará benefícios aos moradores. Tudo que é progresso é importante, tudo que se modifica é importante. E o asfalto não deixa de ser importante, porque vai ter mais fluxo de automóvel, com menos estrago, e não vai ter a poeira, porque essa poeira incomoda muito. Fora isso, é uma coisa comum. Paulo diz que depois que retiraram os trilhos da Avenida Custódio Andris, o movimento de veículos na Avenida aumentou consideravelmente. Agora está passando, porque eles encontraram agora o caminho de ir mais rápido para o centro. Então, vem todos por aqui. Depois não passava não, agora passa. Agora é muito veículo passando por aqui. O aposentado Natal, diz o Souza, ressalta que a pavimentação desta avenida vai valorizar muito esta região da cidade. Mesmo sem essa via que vão fazer aqui, a hora que fazer, melhor ainda, mais ainda. O bicho valoriza muito. Aí, então, não é preciso disso aqui. Só que eu não acredito que vai sair o asfalto aqui, viu? Só eu vendo, viu? Porque eu nasci ali, faz 75 anos que eu nasci ali. E isso aqui é a linha de ferro aqui, ó. Junho é o mês de... Junho é o mês de... Junho é o mês de festa, Junina. Então, vem para o Arraiá da Giga, porque esse ano vai ter festa Junina, sim, senhor. Simbora preparar aquela festança com os produtos da Giga e garanta a alegria do seu Arraiá. Camisa Junina, xadrez infantil, só R$ 24,99. A pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. No Arraiá da Giga, você ainda encontra tudo para decorar o seu Arraiá. E ainda, parcela as suas compras em até 12 vezes, sem juros nos cartões. E a Mari Verdão fica lá só olhando. E eu aqui, ó. Quando é festa Junina, o pai é camisa 10. Giga, a gigante do seu lar. Aproveite, hein? Agora a gente vai até Campo Grande. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande. Quem traz as informações é a Glória Maria. Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, olha que notícia boa. Segundo o radar industrial do Sistema S, de abril para maio, a atividade industrial teve uma melhora significativa. Só no mês de maio, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, 80% das empresas do ramo industrial apresentou estabilidade na produção. Se comparado com o mês anterior, o resultado foi maior que 4 pontos percentuais. Para 57% das empresas, a perspectiva para o próximo semestre é que aumente a demanda por seus produtos. Em contrapartida, para o mesmo período, 11% prevê em queda e 31% acreditam que o nível da empresa se manterá estável. Já em relação ao número de funcionários, mais de 34% das empresas disseram que o número deve aumentar nos próximos seis meses, enquanto 5% acreditam que estes números devem cair. Já 60% das empresas esperam manter o número de funcionários estável. A sondagem industrial também avaliou o índice de confiança do empresário industrial, que em junho alcançou a marca de 61 pontos, indicando um aumento de 7 pontos em relação à média histórica alcançada para o mês. É com você, Israel. Muito obrigado, Glória Maria. Agora, para quem quer comprar com muita economia, a Três Lagoas tem a loja de fábricas de sofá da região. É a maior, gente. Que coisa linda. É a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar. É isso mesmo. E acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Principalmente para pessoas que chegam do serviço e, ó, fica até outro dia. Né, Mari? É, a Mari gosta mesmo do sofá. Eu também. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido de sua casa. Né mesmo? Foi desse jeito que essa fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. Gente, são mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, é claro, não poderia faltar aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Nos cartões em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia 419, aqui no centro. Sofá, Inbox, esse é o meu sofá. Vamos viajar de novo? Agora a gente vai até Paranaíba, porque lá registrou a redução de novos casos de Covid em uma semana, conforme o Boletim Epidemiológico. Alex Santos. E Paranaíba registrou em uma semana apenas 10 novos casos positivos de coronavírus. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na terça-feira. Ao todo, são 8.325 casos registrados durante a pandemia. É importante também destacar que Paranaíba apresentou redução no registro de casos de contaminação por coronavírus. No Boletim do dia 14 de junho, a cidade havia registrado 50 casos. O município também acompanha a tendência estadual de queda nos casos de coronavírus. Os números de novos casos da doença registrado aqui no Mato Grosso do Sul, assim como no registro de óbitos pela doença, teve redução. As internações por Covid-19 seguem em estabilidade no estado. Dos 3.057 novos casos registrados no Boletim, o município com maior incidência é Campo Grande, com 1.325, seguido por Três Lagoas, com 174, Ponta Porã, 161, Dourados, 154, Eldorado, com 85 e Cacilândia, com 84. De 4.672 casos ativos no estado, 68 são de pessoas hospitalizadas. 43 estão em leitos clínicos e 25 em leitos de UTI. Tá certo. Bom, vem. Vem, 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 vem. Tcharam! 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 500 reais. E tem muita gente que tá mandando a resposta no Facebook. E aqui também no WhatsApp. Não é responder no Facebook. Quando você manda, seja o selfie, seja a nota de áudio ou o texto, automaticamente, ou eu, ou a Mari, ou o próprio WhatsApp, te manda um link. Ele tá em azul. Você pode clicar tranquilo e na paz que você vai cair no cadastro. Uma ficha. Preencha seu nome, telefone. CPF. O CPF. CPF também? Acho que CPF também. O e-mail. E responda México. Aí você dá o Enter lá embaixo, ok? Aí você vai para o computador que já vai estar ali selecionando as pessoas que irão ser pré-sorteadas e depois sorteadas. Não é responder na live do Facebook e nem responder no WhatsApp. É clicando lá e a chave é México. É fácil. Falando assim pode parecer difícil, mas é muito fácil. Então, clica lá. Pode clicar na live do TVC agora. Você pode clicar à vontade que não é golpe não. E aí você vai participar. Expliquei. Ótimo. Muito obrigada. A senhora tava me olhando aí. Você tem que explicar. Você tem que explicar. Expliquei. Não, eu só queria falar uma coisa, mas eu já esqueci. Ah, fala não. Fala duas coisas. Então, já que você não quer falar... Tem várias coisas. Vem, vem. Tô chegando. Tô chegando. O que é isso? Foto, meu amigo Naka. Olha. Foto. Olha que gordinha. Olha. Essa daí é a... Deixa eu ver o nome dela. Paula? É quem? Vem. Paula e a Sofia. Que são muitos nomes aqui. Paula e a Sofia lá do Paranapungá. Elas vão dar essa selfie pra gente. Beijo, Paula. Beijo, Sofia. Sofia. Beijo. Tá, Sofia. Não, não é Sofia, não. Desculpa. Filha Esther. Tem outra Sofia aqui. Como que é o nome? A Paula e a Esther. Esther? Esther. Nossa, mãe. Quanta criança chamada Esther, né? Pois é. Eu adoro esse nome, sabia? Eu também é forte, né? Eu gosto desse nome. Mas depois eu te conto porque eu gosto desse nome. Um beijo. Esther. Mas não é isso que você tá pensando. Não, não pensei. Gente, mas eu não pensei em nada. Você que tá se entregando. Olha, eu não pensei em nada. A única Esther que eu conheço é a mãe da amiga Tati. Esther, te amo. Beijo. Um beijo pra dona Esther, mãe da amiga Tati. Eu acho que a mãe da Kelly também chama Esther. E aí, galera? Tá vendo que eles são gêmeos? São gêmeos? Lucas e Matheus gêmeos. Lucas e Matheus. Um abraço. Se um já é sapeca, você imagine... Dois. Um, dois. Luquinha, Matheus, um beijo pra vocês aí. Deixa eu ver o bairro. Jardim Violetas. Ó, Jardim Violetas. Um abraço pra todo mundo de Violetas. Bom, agora nós temos aqui a Cláudia. Ela é do Violetas também. Cláudia, obrigada por essa selfie. Adorei. Também. Tô aqui, ó. Reluzente. Um beijo. Beijo, Claudinha. Obrigada aí pela audiência. Mas eu fico bem na foto mesmo, né? Pra um animal de grande porte, você daria qual nota? Diga aí. De zero a dois. Um. Sendo dois, nota máxima. Menos um vale? Brincadeirinha. Ele vai embora, gente. Ele me deixa aqui sozinho. Vem aqui. Não, volta. É brincadeirinha. Ah, não eu enborrei, não. Beijo pra você. Vai, próxima. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá para a Verônica. Verônica. Não, pera, desculpa. É antes. Essa é a Kemely. Quem mandou foi a mamãe Patrícia. Olha, que sorriso. E elas são lá do Jardim Flamboyant. Kemely? E a mamãe Patrícia? Kemely, isso. A mamãe chama Patrícia. Minha filha chama Emily e a mãe da Emily chama Patrícia. Patrícia? Olha. Coincidência, né? Essa é a Kemely, que sorriso maravilhoso. Quem mandou a foto foi a mamãe dela. Um beijo. Tem um recado. Bom dia. Estamos aqui no Jardim Flamboyant, ligadinhos no TVC Agora. Desejo um ótimo dia a todos. Mamãe Patrícia, filha Kemely. Beijo pra vocês. Beijo. Tá entregue um abraço aqui pra toda a nossa equipe do Grupo RCN, tá bom? E o Cardinho também. Próximo. Agora sim. Agora é a mamãe Verônica e os filhos Samuel e a Emily. E tá faltando o filho Antônio Carlos. Essa é a Emily. Essa é a minha primeira filha. Linda. Emily. Mamãe Verônica. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho. Participe sempre. Agora nós temos aqui o Renato Ribeiro Sena. Renato, um abraço pra você. Sena do Brasil. Abraço. Sena do Brasil. Vamos junto. Um abraço. Temos também o Marcelo do Jardim Esperança e ele mandou vai Corinthians. Vai Corinthians, Marcelo. Que isso aí, Dom. Mas antes de vai Corinthians, vai México, se cadastra aí. Como é o nome dele mesmo? Marcelo. Ô Marcelo, daqui a pouco no RCN Esporte a gente tá fazendo aí o aquecimento, porque hoje a noite tem, né? Corinthians e Santos. É a primeira partida de ida da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil. Então continua com a gente aí, tá bom? Abraço. Santos 1x0. Mentira, é brincadeira do tio Israel. É brincadeira do tio Israel. Que ótimo que seja brincadeira. Muito bem. Agora esse é o Ricardo, nosso cinegrafista dançando um forrozinho. Aí, ó, Ricardinho. Vocês queriam ver o Ricardinho? Tá ele aí. Volta, produção. Volta. É, no arraiar. Aí sim, tem, ó. Tá achando que você não vai cair não, né, Vídeo? De bonézinho de tudo. Tá achando que você fica aqui só ele, tá, ó. Ó, Ricardinho. Vocês dois estão lascados. Foi esse é o Ricardinho? É ele. Ricardinho. E essa? Essa é a maravilhosa Joana d'Arc do Jardim Dourados. Jardim Dourados, eu acho. Beijo, minha querida. Muito obrigada. Ela mandou essa foto ontem e ela mandou assim, é um prazer, eu amo receber vocês em minha casa todos os dias. Porque você falou assim, muito obrigado, né, por deixar a gente entrar na sua casa, no horário de almoço. Beijo. Bolo e café. Ah, bolo e café. E churrasco. Acabou, vamos. Não, pera, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pra Lucilene. Lucilene, beijo pra você, tá? Gravei uma matéria com ela de noiva. Não sou eu, não sou eu que quer acabar. Vamos, vamos, o doutor. É o diretor que está mandando. O doutor e o diretor, vai brigar com a gente. Vem aí, R-CN Esportes. Tchau.